Não passa dela, já vem ela, tão bela, prefeita, perfeita Doce, linda, divina, é ela, a mina, que desfila e encanta Mina, mina, a modelo da alegria, mina, mina, a modelo da fantasia Quem canta na empatia e na simpatia, ela é uma utopia, que tem audácia de ser quem ela é Usa música, cultura, como ativista, na modesta esperança de uma apologia Do amor, mina, mina, a modelo da alegria, mina, mina, a modelo da fantasia Mina, mina, a modelo da fantasia Na passarela, lá vem ela, tão bela, prefeita, perfeita Doce, linda e divina, é ela, a mina, que desfila e encanta Mina, mina, a modelo da alegria, mina, mina, a modelo da fantasia Que canta na empatia e na simpatia, ela é uma utopia, que tem audácia de ser quem ela é Usa música, cultura, como ativista, na modesta esperança de uma apologia Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para mais conteúdos como este. Obrigado por assistir e até a próxima!